Grupo de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul empatam o Uruguai com Darwin no ex-Bemfica, agora no Liverpool, a jogar todo o encontro e o gore e coaches, porém suplentes não utilizados e a Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo. Bento, empataram esta quinta-feira 0-0 no primeiro encontro do Grupo H, o mesmo de Portugal e Gana, neste Mundial do Catar, disputado no estádio Edge Kenshin City, em Al-Akra. Saudou-se pelo quarto nulo 0-0 deste Mundial um jogo intenso, entusiástico, técnica e taticamente rico, mas em que a supremacia técnica da Celeste Sul-Americana contrapôs a Coreia do Sul, uma enorme pressão e rapidez na circulação de bola. Saudando-se o resultado por um empate que deixará o vencedor do outro encontro do Grupo H, Portugal ou Gana, que se defrontam a partir das 16h, na liderança do agrupamento, desde já um jornada em caso de vitória. Interessante a movimentação de Darwin no ex na esquerda, e aos 81 quase marcava, mas o remate saiu ao lado. E Cavani, entretanto lançado por Diego Alonso a render Luiz Soares, também não conseguiu o desvio. Num jogo morno e equilibrado, especialmente na primeira parte, pode o Uruguai queixar-se dos postes da baliza defendida por Seung Gil, nos quais Gauren, 43, e Federico Valverde, 89, acertaram em cheio, nas melhores ocasiões da Celeste durante o encontro, em que se aceita o empate, pois Juan, 34, e San, 90, também dispuseram de soberanas ocasiões para marcar. Paulo Bento acabou amarelado pelo árbitro francês, Clement Thompian, aos 90 mais 8, mas a Coreia do Sul somou um ponto, tal como os uruguaios. Num jogo morno, em que qualquer das formações poderia ter vencido, menos mal e resultado justo, confirmando-se a ideia de rapidez da Coreia do Sul, e a perfumada técnica de Valverde, ou Betain com a perfumar o jogo dos uruguaios, como principais obstáculos para Portugal nos outros dois encontros que disputará no Grupo H. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades.